Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Prognóstico Japão X El Salvador. Onde assistir ao jogo, horário e escalações 15 barra 06 nesta quinta-feira, dia 15, Japão e El Salvador se enfrentam em Amistoso Internacional. O confronto será às 7 horas e 15 minutos, no Toyota Stadium, em Toyota, Aichi, no Japão. Confira nossos prognósticos, saiba o de assistir, e uma estimativa de escalações para o jogo desta noite, o Amistoso contra El Salvador, é uma grande oportunidade para o Japão voltar a vencer como o time joga em casa, precisa dominar o jogo, a seleção não vence a três jogos, período em que os japoneses sofreram um empate contra a Croácia na Copa do Mundo, um empate contra o Uruguai em um Amistoso e uma derrota para a Colômbia, para dominar o futebol asiático El Salvador não vencia há um ano assim como o Japão, El Salvador não vencia há muito tempo, disse a seleção a última vitória, foi em junho de 2022 contra o Granada por 3 a 1 na Liga das Nações da Concafaf. Quatro partidas, empatou com o Granada por 2 a 2, disputou duas partidas com os Estados Unidos, teve uma derrota e uma vitória, e perdeu para Honduras. Japão X é o salvador, o Japão é o claro favorito. O Japão tem um time superior a El Salvador, e jogando em casa deve dominar o confronto, e vencer com facilidade. Então acredito que as melhores apostas para o jogo sejam. Japão 2 a 1,90 na bete 365 e 2,5 gols no jogo 1,61 na bete 365. Apostar beter ou desapostar em futebol, é uma prática que oferece múltiplas opções, afinal não faltam mercados e diversos tipos de prognósticos e apostas em escanteios é algo pouco explorado. O Gol Apostas é uma parceria com Odescanercom, e não tem intenção, de que as informações fornecidas sejam usadas para fins ilegais. É sua responsabilidade pessoal garantir, que todos os requisitos de idade e outros requisitos relevantes, sejam atendidos antes de se registrar em qualquer operador de cassino. Ao continuar a usar este site, você concorda com nossos termos de serviço e política de privacidade. Devido à mudança do status legal do jogo online em diferentes jurisdições, os as integra o seu lugar ogval niedu irem mozzaICE Partbacks precisar a parte Mary Brady do Obrigado.